Atenção respeitável público! Vai começar o espetáculo! Os vão pra ver o palhaço Fazer alegria da dor Outros vão só na esperança de ver O leão, cordeiro, tomador Pum, pum, pum! O sirva já chegou! Pum, pum, pum! O sirva já chegou! Hoje tem marmelada! É sim, senhor! Hoje tem goiabada! É sim, senhor! Pum, pum, pum! O sirva já chegou! Pum, pum, pum! O sirva já chegou! Os vão pra ver o palhaço Fazer alegria da dor Outros vão só na esperança de ver O leão, cordeiro, tomador Pum, pum, pum! O sirva já chegou! 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 O que é que eu já chevo?